Oh irmãos, devemos nos renunciar E em cada dia, nossa cruz tomar Pela fé, sigamos ao Senhor Jesus Ao celeste eterno reino, Ele nos conduz Nossa cruz, domenos amados Caminhemos na luz Firmes nas pisadas Do Senhor Jesus Deus dará virtude Para suportar Tudo vitupério Que se apresentar A terrena vida Breve fim dará Mas a vida sempre eterna Reservada está Nossa cruz, domenos amados Caminhemos na luz Firmes nas pisadas Do Senhor Jesus Bem-aventurados Bem-aventurados Somos oh irmãos Pois já fomos feitos Dos céus cidadãos Seja a nossa vida Consagrada a Deus Que dará real tesouro Aos tremidos Aos tremidos seus Nossa cruz, domenos amados Caminhemos na luz Firmes nas pisadas Do Senhor Jesus Amém Como se Amém 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 Amém.